Boa tarde gente, ontem teve a premiação do melhor do mundo e infelizmente o Messi ganhou o título de melhor do mundo da temporada 2018-2019 e vou te falar a minha opinião sobre esse título do Messi que superou o Van Dijk e Cristiano Ronaldo antes disso dá uma curtida no vídeo e se inscreva no canal Messi teve a sexta vez, ontem foi eleito o melhor do mundo e eu achei injusto, por quê? que mesmo o Messi ter feito bastante gols e dado assistência o Messi não ganhou nada de irrelevante na temporada dele, de relevante só ganhou um campeonato espanhol, o Barcelona ainda perdeu a Copa do Rei e não chegou longe na Liga dos Campeões enquanto isso o Van Dijk foi praticamente um zagueiro perfeito na temporada europeia onde o Liverpool não ganhou o campeonato inglês por detalhes que afinal o Liverpool fez uma pontuação histórica e se fosse em outras temporadas teria sido campeão e o time da seleção holandesa chegou na final da National League Soccer e perdeu para a seleção de Portugal por 1x0 e o Van Dijk foi campeão da UEFA Champions League o campeonato mais importante do futebol mundial foi eleito o melhor jogador da Liga dos Campeões e como é que o cara que é eleito o melhor jogador da Liga dos Campeões não consegue ganhar o título de melhor do mundo ele perdeu apenas por 8 votos de diferença para o Messi eu acho injusto porque o cara teve a temporada perfeita você nunca vai poder comparar um zagueiro com um atacante em relação a gols o gol não tem que ser decisivo para quem vai ser o melhor do mundo tem que ser decisivo na maneira que você influencia seu time dentro de campo para ganhar títulos importantes por isso que eu não concordo que o Messi ganhou de melhor do mundo tinha que ser esse título do Van Dijk espero que você tenha gostado do vídeo dá uma curtida no vídeo e segue no canal até mais um cara fechando um cara fechando você pode arrumar de pressão Obrigado.